O FUTURO É SHOW O FUTURO É SHOW O FUTURO É SHOW Fala galera, aqui quem fala é o Pedrosa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do DownUp E vocês ficaram sabendo dessa treta que rolou aí entre o Guilherme Briggs e a fanbase de Team So Man Assim, geralmente as fanbases de anime são realmente tóxicas, a maioria delas são tóxicas e não tem realmente o que falar Só que essa treta aqui agora provou que a comunidade e a fanbase do Team So Man eu acho que deve ser a fanbase mais tóxica dos animes De todos os animes existentes no mundo Galera, vocês acreditam que a fanbase e a comunidade de Team So Man fez o Guilherme Briggs se demitir realmente aí da dublagem do anime? O Guilherme Briggs, que junto ali com o Endo Bezerra, com certeza são hoje aí os dois maiores dubladores que a gente tem no Brasil Simplesmente o Guilherme Briggs, que é o dublador do Buzz Lightyear, do Rei Julian, do Superman, cara, entendeu? Se liga o tanto de dublagem que ele tem, é muita coisa, dá uma olhada, isso aqui é só uma pequena lista do que ele já dublou Se a gente puxar no Dublapédia, olha essa lista imensa, é um negócio quase que infinito, ele já dublou muita coisa Ele é um dublador sensacional, que é referência, eu acho que pra todo dublador que vai iniciar nessa área Mano, isso aqui é totalmente inacreditável, cara Normalmente as fanbases de animes, elas tendem a ser um pouco tóxicas e acharem que o anime deles, que eles curtem ali É maior do que todos os outros animes e tal Só que, basicamente, essa treta aqui mostrou que a fanbase do Team So Man, eu acho que deve ser a fanbase mais tóxica de todas Se você não tá sabendo da treta, do que rolou e porque que o Guilherme Briggs saiu da dublagem do Team So Man Fica aí que eu vou te contar, tim tim por tim tim E se você ficou sabendo, fica aí também, que com certeza tem alguns detalhes que você ainda não sabe o que aconteceu Mas vamos lá, vamos resumir essa treta inteira A gente tem o Team So Man, que foi um dos animes que mais teve hype na última temporada de animes de outubro de 2022 E aquele anime do Homem Motosserra, um anime muito hypado realmente E aí o que que acontece? Geralmente quando o anime hypa demais, a Crunchyroll acaba pegando, licenciando esse anime pra fazer a dublagem dele quase que simultânea Então o anime vai lançando no Japão, a Crunchyroll já pega e dubla o episódio pra semana depois Ou seja, se sai um episódio no Japão, uma semaninha depois a Crunchyroll já vai pegar e já vai ter dublado pra gente Geralmente não passa de uma semana, o negócio é bem, uma dublagem bem expressa mesmo, bem rápida e bem legal E eu não vou lembrar qual episódio exatamente, mas num dos últimos episódios aí que teve do Team So Man Apareceu o Demônio do Futuro, né? O Demônio do Futuro que é um demônio que faz um contrato ali com uma pessoa Que no caso é o Aki, pra ele conseguir ver um pouquinho no futuro, alguns milésimos de segundo no futuro Pra ele conseguir lutar melhor E o Demônio do Futuro é um bagulho muito engraçado porque ele basicamente fica gritando Ah, o futuro é top, o futuro é top, não sei o que É realmente uma parada muito engraçada Só que essa treta começa bem antes disso Acontece que muitos anos atrás, né, quando saiu aí o mangá do Team So Man de verdade Vi uma galera ali que geralmente eles traduzem os scans e traduziram aí o mangá do Team So Man Isso que não é exclusivo do Team So Man, tá? Isso sempre acontece Geralmente quando sai o mangá lá fora, a gente não tem realmente uma previsão de quando vai chegar no Brasil traduzido bonitinho E o que acontece é que as pessoas, né, comunidades aí de fãs pegam essas páginas que saíram lá no Japão E traduzem, trazem pra gente aqui de forma mais, entre aspas, Piratex Mas é o que tem pra hoje, né, então basicamente se você assiste animes aí em sites, né, meio que não sendo Crunchyroll Ou outras plataformas oficiais E se você lê também aí os mangás em plataformas não oficiais Com certeza quem traduziu isso foram fanbases de animes, né, foram fansubs no caso Que pegam assim que o episódio, por exemplo, de um anime sai no Japão Já trazem aqui meio que quase de forma expressa mesmo No mesmo dia já traduzem tudo ali, né Disponibilizam em vários sites de animes que existem por aí E a mesma coisa pra mangás Sai as páginas dos mangás lá, um capítulo novo Eles pegam pessoas que entendem os grupos de animes mesmo E traduzem aquele negócio e disponibilizam o mangá pra galera ler E no Team So Man não foi diferente Só que acontece que na parte aí do Demônio do Futuro A tradução desse scan, a tradução desse capítulo Ficou um negócio bastante icônico, se eu posso dizer assim Porque na parte que ele falaria o futuro é top ou o futuro é show Ele colocou o futuro é pica E a gente sabe que, né, quem tá mais acostumado aí com as gírias Sabe que pica é um negócio mais, pô, o futuro é muito louco O futuro é da hora, o futuro é pica Porém as traduções oficiais não traduzem desse jeito, né Isso que é uma escolha meio que criativa de quem traduziu esse scan E é aí que a gente começa a nossa treta Porque aí o Guilherme Briggs foi escalado pra viver ali a voz do Demônio do Futuro E por alguns motivos que eu já vou falar pra vocês Ele escolheu não traduzir como o futuro é pica Ele traduziu como o futuro é show Então ele falava o futuro é show, o futuro é show, o futuro é show O futuro é show O futuro é show O futuro é show E é lógico que os fãs, né, a fanbase do Team So Man caiu matando em cima Falando, pô, Guilherme, por que você botou o futuro é show e não o futuro é pica Tava pronto ali, era só você falar desse jeito que ia ser muito mais da hora e tal A galera ficou realmente chorando E aí no dia 11 de janeiro, o Guilherme Briggs foi lá no seu Twitter E colocou esse tweet aqui, ó Um artigo que eu indico aos fãs que leem traduções de scan Como fãs brasileiros desfiguraram o mangá Team So Man Isso aqui é uma reportagem aí do Omelete Que fala da parte do futuro é pica E outras partes também do mangá inteiro do Team So Man E acontece que essa versão aí desse scan do Team So Man Também de vários outros mangás, isso deve acontecer demais Que são traduções não oficiais e não revisadas realmente de um mangá Eles acabam pegando muita parte criativa da pessoa que tá traduzindo ali Então às vezes eles adaptam do jeito que eles querem algumas frases E acontece que em Team So Man Team So Man por si só já é uma parada muito pesada Tem muitas piadas bem sádicas Tem muita violência Tem muita coisa que acontece ali Só que aparentemente quem traduziu, né A equipe que traduziu aí o Team So Man Incluiu piadas muito mais pesadas do que já era Coisas que inclusive não estavam no mangá Então eles meio que tiveram a liberdade criativa deles ali E colocaram coisas que nem no mangá tinha de verdade Por exemplo, essa página aí Que também o Guilherme Briggs disponibilizou nesse tweet Ele falou aí que uma versão em scan de Team So Man Famosa entre os fãs que possui aquele meme do futuro é pica Inclui inúmeras piadas inexistentes na versão original japonesa E essas piadas são bem pesadas que ofendem minorias Tem antissemitismo que é um bagulho muito pesado Tem piadas homofíacas e também transfíacas E são piadas que não são realmente piadas Coisas bem deploráveis se eu puder dizer São coisas bem pesadas mesmo Que ele disse aqui que é inaceitável numa tradução profissional E ele disponibilizou essa página tirada desse scan Com essa tradução não profissional da galera aí do fansub Onde a personagem aí vai xingar o chefe dela E ela acaba xingando de um jeito que não é realmente um xingamento É um negócio que meio que ofende pessoas de verdade É uma parada muito pesada Que não deveria ser usada como piada ou como xingamento E essa piada aí dos judeus no caso Não estava na versão original japonesa Isso não existe lá É outro xingamento que eles usam E aqui o cara meio que sei lá Ele achou que seria muito legal Muito interessante traduzir desse jeito E aí isso acontece em várias partes durante todo o mangá No caso da tradução não oficial do scan Mas mesmo o Guilherme Briggs dizendo isso Dizendo, mostrando tintim por tintim Porque que era inaceitável esse tipo de coisa Teve muita gente que ainda caiu em cima Matando, xingando bastante o Briggs E ele foi respondendo a galera Normal ali do jeito que ele responde Que é respeitando bastante todo mundo Algumas pessoas fizeram sim comentários muito bons Igual a gente tá vendo aqui Obrigado por isso Briggs Eu fiquei horrorizado quando vi esse scan na internet Jamais usaríamos isso como referência na dublagem Ou seja, ele mais do que explicou aqui Que ele resolveu não colocar a parte de O futuro é pica Porque isso é uma tradução meme Que faz parte de uma tradução no total Que adultera muitas piadas Com conotações muito mais pesadas Do que eram pra ser Então ele resolveu que não iria utilizar esse formato E pra mim isso tá mais do que certo Mas muita gente não entendeu Ou não quis entender Eu acho que é muito mais isso Aí o cara falou aqui Deixa eu ver se eu entendi O futuro é pica, ofende a quem? E ele respondeu A ninguém É engraçada a frase Eu usaria e daria risada em algum personagem Mas essa frase faz parte de uma tradução de fãs Com piadas totalmente alteradas Com ofensas a minorias e aos judeus Ele tá dizendo aqui que a fonte do negócio É problemática e não a frase em si E só por causa da frase estar ali no meio Dessa parte mais problemática Que ele não quis utilizar, né? A fonte meio que é problemática E não a frase em si Deu pra entender? Acho que deu, né? Mas a galera continuou batendo nele E muita gente ali Agredindo verbalmente ele nos comentários Xingando muito Ameaçando ele, cara Ameaçando Isso aqui é o pior de tudo O cara aqui até falando O povo se descontrola quando quer pica, Guilherme E ele dizendo Percebi, gente Fui atacado, xingado, provocado Apanhei mais que cão ladrão Mas tudo bem É uma galera jovem Entusiasmada Muitos estão com hormônios da flor da pele Só tem que aprender a ter mais educação e respeito Tá tranquilo Eu sou cascudo e velho E assim Ele é um cara sensacional, sabe? O Guilherme Briggs é um cara muito educado e tal Só que é inaceitável O que fizeram com ele aqui Na minha opinião, cara Essa galera pode ser jovem Pode ser o que for Mas assim Não vale, sabe? Eles sabem o que eles estão fazendo Aqui a pessoa até apagou o tweet que ela tinha feito Mas deve ter sido uma parada muito pesada Que chamou ele de mau caráter E até ele respondeu Estou sofrendo ataques, ameaças, ódio E tentativa de hackeamento Nas minhas contas do Twitter e Instagram E eu que sou mau caráter? E aí pra finalizar Ele disse o seguinte aqui Fiquei muito preocupado em perder o meu Twitter e Instagram Por conta de algumas tentativas Que fizeram hoje A noite de hackear Estou sofrendo ataques de ódio Provocações e ameaças Por causa do Team Soul Man Peço desculpas a vocês por essas notícias Espero que tudo isso acabe Vocês tem noção de quão perigoso é isso, cara? O cara recebendo ameaças de morte Xingamentos Tentativa de hackeamento dos perfis dele Por causa de uma fanbase De ódio A galera ali se descontrolando Por causa do animizinho delas E ainda mais os caras elevando isso ao máximo A ponto de xingar ele na internet A ponto de ameaçar ele A vida dele, cara Isso é bizarro E sim, com certeza são jovenzinhos, idiotas E aposto que as mães desses jovenzinhos, idiotas Nem sabem o que eles estão fazendo na internet Nossa, meu filho deve ser maravilhoso Ele não Seu filho é escrotão Ele tá fazendo essas coisas aí Que são criminosas Olha que nível seu filho chegou Sério, galera Não compactue com esse tipo de coisa, velho É bizarro E aí a parte mais bizarra Chega agora Porque olha o que aconteceu depois Basicamente ontem uma pessoa falou o seguinte A Briggs Infelizmente a comunidade de Chen Song-me no Twitter é assim Não dá pra falar que é só uma minoria E realmente não dá A gente tá vendo isso agora É muito grande a parceria de pessoas odiosas Preconceituosas e agressivas nessa fanbase Espero que você fique bem E recomendo que tente evitar essa comunidade no Twitter E bom, essa dica foi uma dica tão, mas tão boa Que ele realmente resolveu evitar essa comunidade da fanbase no Twitter E ele disse que vai pedir pra sair da dublagem desse anime do Chen Song-me Não quero mais estar nele Pra mim acabou Vocês tem noção do que aconteceu aqui? E ainda por cima, cara Como se isso já não bastasse Ele ficando tristão com tudo isso Pedindo pra sair da dublagem realmente Ali do demônio do futuro de Chen Song-me Ele ainda se desculpou, cara Ele fez mais um tweet dizendo Boa noite a todos e perdão qualquer coisa Desculpem o incômodo também, por favor Cara, desculpa o que? Você não fez nada, Briggs Cara, você foi o único certo dessa situação Só de ver toda essa situação, cara De uma fanbasezinha de anime ali Escrotona e tóxica Só por causa de tudo isso Ameaçando a vida do cara Tentando hackear as contas dele Fez um cara perder o emprego, entendeu? Perder o emprego numa dublagem que era muito da hora E sim, ele perdeu o emprego Mesmo que ele tenha pedido pra sair Ele foi forçado a isso Ele simplesmente não quer se envolver com coisas que ameacem A parte física dele, né? E também mental E eu acho que pra mim isso aqui é a maior treta Será que eu já vim envolvendo toda essa fanbase tóxica de Chainsaw Man? Pra mim isso aqui inclusive superou aquela treta que eu postei semana passada nesse vídeo do card Onde os caras tão fazendo aquela petição, né? Pra recomeçar todo o Chainsaw Man com o novo diretor, né? Bastante fãs japoneses pedindo isso Mas eu acho que aquilo ali é fichinha perto dessa treta de agora Só que no todo não é só pelo dublador Não é só por ser o Guilherme Briggs Podia ser qualquer um ali, mas o desrespeito que fica ali Eu acho que é o que realmente incomoda, entendeu? Isso não é coisa que se faça Não é porque você gosta do seu escanzinho ali Com uma tradução que não existe, né? Uma traduçãozinha ali que não é oficial Não tô falando que essa tradução não fez muita gente ser inserida em Chainsaw Man antes Não tô falando isso Mas eu imagino que a pessoa que traduziu esse negócio Podia ter sido um pouco mais, sei lá Não ofensiva com as palavras, com as traduções que ela ia usar Mas graças a isso a nossa fanbase aqui de Chainsaw Man no Brasil é extremamente tóxica A gente viu no que isso deu e a gente perdeu um grande dublador ali num papel muito da hora Mas esse é o resumão de toda essa treta Eu espero que você tenha entendido E eu espero que você não faça parte dessa fanbase tóxica Mas sei lá, sei lá, é sua opinião, tá? Mas a minha opinião é essa Isso aqui é extremamente errado, isso aqui não devia nunca acontecer ou ter acontecido Então eu quero deixar aí minha solidariedade com o Guilherme Briggs Que, cara, é um grande, é um excelente dublador Que fez parte da infância de todo mundo e faz até hoje, né? Parte da nossa infância, parte da nossa dublagem diária aí que a gente vê De filmes, séries, animes, de tudo Ele tá em tudo, até de jogos Mas eu também quero saber a sua opinião O que você acha de toda essa treta? Qual é o lado que você tá defendendo? Qual é o lado que você acha que tá certo? Deixe aqui nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião nesse caso E se você gostou desse vídeo e você quer ajudar o canal Não esquece de deixar aqui embaixo o seu socão nesse like Que ajuda demais ao YouTube entender que ele tem que divulgar esse vídeo pra outras pessoas Compartilhe esse vídeo aqui com três amigos se você puder E se você quer realmente ajudar muito o canal fortalecendo aqui com a gente Você pode considerar virar membro do canal Sim, virando membro você ganha diversas recompensas magníficas que a gente tem aqui no DownUp E você ajuda o canal a sobreviver aqui no mundão do YouTube Também dá uma olhada no meu Instagram Que eu sempre tô postando coisas legais lá Tem Reels toda semana Reels muito espetaculares pro sinal Curiosidades sobre séries, sobre filmes, sobre animações Tá tudo lá Coisas que inclusive eu não falo aqui no canal Então dá uma olhada lá no meu Instagram E também no meu TikTok Na rede vizinha Que é inclusive o mesmo arroba do Instagram Tá? Então é só colocar o mesmo arroba lá no TikTok E no Instagram também Mas é isso galera Muito obrigado aí por ter ficado até o final aqui desse vídeo Vindo essa treta comigo Não faça parte dessa comunidade tóxica Ou de nenhuma outra comunidade tóxica De nenhum anime ou de nada Por sinal Na internet Não vale a pena E se você quiser ficar por dentro de toda a treta De toda a notícia De listas de animes e tudo mais Aqui no canal Se inscreve clicando aqui embaixo Nessa fotinha Se você não perde os nossos próximos vídeos aqui no DownUp Pra dúvidas, críticas, sugestões Escreve nos comentários Que eu sempre anoto tudo E não esquece de ver os vídeos Que eu tô deixando na sua direita aqui Só pra você Então ficamos por aqui Obrigado mais uma vez por ficar comigo Até aqui, até agora Até o nosso próximo vídeo E tchau Tchau